A gente tentou uma vez, vamos tentar de novo. Cracket 2, gravando! Como é que é? Vai, gay! Seus gay! Cinco, seis, sete, oito! Olha o pessoal passando, olha a cara de espanto do pessoal. Ai, minha Deus, estão chegando perto de mim. Ufa! É, então, esse é o resultado do Freedom, a gente tentou, a gente juro que a gente tentou fazer o cara um, mas não deu. Não deu, a gente juro. Vocês são dois cuzão que não defendem o grupo. Vai, você ainda é bicho, cala a boca. Quase foi! Quase foi! Quase não é é! Quase foi! Quase foi! Eu falo, quase foi. Mas, quase não foi. Quase não é. Antes virgem do que isso. Não, Mike. Como que ele ainda é virgem. Não, não. Você é virgem e não sei escapar disso. Mil vezes virgem do que... Quem disse que o Mike é virgem? Ele tava de conchinha comigo, né? Agora, porra! É verdade. Antes tem vídeo. Mas não senti nada, então... Perdeu a virgindade, não importa. Tá mandando o documento. Tá mandando o documento. Ou seja... Tudo bem! Pode ser assim, mas pelo menos vai ser a perinha. De que adianta ser negão e se não usa? De que adianta ser negão e se não usa? De que adianta ser negão e se não usa? De que adianta ser negão e se não usa? Melhor prazo do dia! É verdade. Gostei. Afei. Gostei. Gostei. Obrigado.